Nessa aula o que a gente vai fazer é criar a borda, beleza? A gente vai criar uma bordinha, aquela bordinha na letra. Infelizmente não existe tipo um text border. Até existe, mas o suporte não é tão bom. Então a gente vai usar uma técnica com... Um text shadow. Vou mostrar aqui pra você como é que fica, ó. Então, ó, essa é a bordinha que eu tô falando, ó. Bordinha aqui do logo, ó. Nesse daqui não, mas isso aqui é um negócio de fazer também meio. Aqui, ó, tá vendo? Essa borda aqui, ó, infelizmente... Até aqui ele fala, ah, fala com o border aí, né? Border 1, solid e a cor. Não funciona, tá? É mentira. Não vai funcionar. A gente pode até colocar aqui pra você ver, ó. Se eu vier aqui no texto, que é o texto do nosso componente logo. A gente tem o style aqui, ó, que é o name. E fazer isso daqui no name, ó. Ponte, é... Ponte não. Text, text não. Border. Border. É... 1px. Solid. E a cor lá, né? Deixa eu já pegar a cor aí no nosso figma, ó. Vem aqui no nosso figma. Copia aqui a nossa cor da borda, ó. Que é essa daqui. Copiei a cor, né? Você pode copiar aqui em cima também, né? A cor da borda, ó. Caso você queira. Aí a gente vai ali no nosso color. Dá um ctrl-p. Escreve colors. Aí a gente vai direto pro nossos colors. Eu vou chamar esse aqui de... Ah... Purple, né? Color. Nosso purple. Dois pontos e joga aqui, ó. Tá vendo? Ponto e vírgula. Tá ali o nosso purple. Beleza? Posso salvar. E aí sim. A gente pode jogar aqui o nosso purple na felicidade. Vocês vão ver que é a ponte, infelizmente. Traço color, traço purple. Vai fazer um quadrado, tá ligado? Essa é a tristeza no coração que dá nesse momento aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Se eu aumentar um pouquinho, ó. Você vai ver que eu vou aumentar aqui um pouquinho do figure, ó. Vou aumentar pra... Dois? Pra quatro. Ó lá, ó. Então ele não faz na borda especificamente. Mas existe uma motreta que a gente pode fazer, que é essa daqui, ó. Text. Traço shadow. E a gente coloca assim, ó. Um px, um px, um zero. Então é assim, ó. Aqui é o eixo x. Que é o meu shadow. Que é aquela sombra. Olha lá, tá a sombrinha branca. Já apareceu ali. Eu vou deixar com quatro, só pra você conseguir visualizar, ó. Então quatro pra baixo. Né? Quatro pra direita, perdão. Quatro pra baixo. E aí zero de blur. Senão o blur, ó. Dá aquela... Ofuscada, tá ligado? A gente não quer ofuscada. A gente quer que pareça uma borda. Então zero. E aqui é a cor que a gente quer. Aí a cor que a gente quer é var. Traço, traço color. Traço o nosso purple. Beleza? Aí, ó. Tá a bordinha aqui pra gente. Só que se você parar... Não é uma borda. Só um shadow. O que você tá falando, Marco? Como é que isso vai funcionar? Se você colocar um aqui, ó. E um. E aí você cria vários desse, ó. Se eu coloco uma vírgula. Você pode criar outro, tá ligado? Pode criar vários textos de shadow. Aí você coloca uma vírgula e vai pro próximo, ó. Deixa eu colocar aqui mais um, ó. Pra você ver, ó. Se eu colocar mais um e deslocar ele um pouquinho negativo, ó. A gente joga um pro lado direito. Então a gente vai jogar um pro lado direito. Um pro lado esquerdo. Um pra cima. E um pra baixo. Sacou? Aí vai ter todos os lados que a gente quer, ó. Vou dar um ctrl mais aqui pra ficar mais fácil de você visualizar, ó. Tá vendo, ó. A gente fez o do lado direito e o do lado esquerdo. Agora só falta o de cima. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então eu venho aqui de novo, ó. Fazer na mão, né. Agora eu vou fazer aqui no código mesmo, ó. Text shadow. Que a gente só fez de exemplo lá. Então a gente coloca um px. Aí a gente já pode usar aí a unidade relativa, né. Um. O 0.1 rm. 0.1 rm. E a gente joga aqui 0, que é o nosso blur. E a cor, que é o nosso traço color purple. Vamos ver se vai funcionar? Pur. Purple. Ó lá. Vou deixar com zoom aqui, tá? Só pra gente ir enxergando. Então já preencher o do lado direito. A gente põe a vírgula e tenta preencher o do lado esquerdo. Então se o primeiro aqui é o eixo x, tá ligado? É o nosso eixo x da felicidade. Esse aqui é o nosso eixo x, certo? Se eu jogar negativo, ele vai pro lado esquerdo, ó. Olha, ó. Já preencheu o lado esquerdo. Agora a gente tem que preencher pra cima. Então tem que ser negativo pra cima agora. Vamos fazer negativo pra cima. Então tem que ser o outro eixo aqui, ó. Negativo pra cima. Vou deixar esse aqui positivo, né? Vou fazer o negativo pra cima, ó. Peraí. Ah, esqueci a vírgula, perdão. Ó lá. Só que aí ficou faltando um cantinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque a gente precisa do negativo... A gente fez negativo pra cima, a gente fez pro lado direito, né? Então tem que fazer negativo agora pro lado esquerdo. Negativo pra cima, pro lado esquerdo. Então é negativo nos dois. Do lado esquerdo e pra cima. No eixo x e pra cima, perdão. Que é o negativo, vai pro lado esquerdo. Tá negativo nos dois lados, ó. Ó lá. Aí preencheu o bordinho, tá vendo? Então já tá funcionando. É bem legal, né? E funciona pra tudo, tá? Funciona legal, assim, ó. Tipo, o que acontece? Se você olhar aqui o layout também, ó. No próprio layout tem um espaço entre as letras, né? Que a gente chama de letter spacing. É de um pixel que tem ali de letter spacing. Então eu vou colocar aqui o letter spacing também, ó. Você vê que vai continuar funcionando, ó. Letter spacing. De 0.1 RM. Vou salvar, tá ali no navegador, ó lá. Beleza? Continua funcionando. Você pode aumentar um pouquinho, né? Falar, putz, acho que é um pouquinho maior e tal. Acho que é um pouquinho menos. Aí, ó. Assim me agradou. Então, ó. Já tá ali, ó. Vou tirar o zoom. Ó, tá funcionando a bordinha. Então é assim que você faz a borda. Infelizmente. Mas tem, tá? Já tem uma especificação sendo escrita. Pro text-border. Só que não tem um suporte tão interessante. E se eu não me engano, tem algumas limitações ainda. Além da especificação, não tem tanto suporte. Não, é aqui não, né? Vou colocar MDN aqui que a gente consegue ver na felicidade, ó. Olha aqui. É isso aqui, ó. O text-border tem uma especificação sendo escrita. Mas o problema dela é que ela só fala a grossura aqui, ó. E é uma cor específica, tá vendo? Não é um problema, né? Na verdade, acontece. É basicamente isso que a gente precisa. Só que não fala um tipo. Eu acho que poderia ter tipo. Já que você tá fazendo borda, né? Ainda não existe. Mas o strong, né? O text-strong não tem um suporte tão grande. Então, infelizmente, a gente não pode usar ele. Aí você pode ver sempre o suporte no can I use. Aí você vem aqui, ó. Text-strong. Stroke, perdão. O text-stroke, ó. Olha o suporte dele, tá vendo? Tá meio zoado, ó. Só funciona com webkit e tal. Você tem que colocar webkit, senão não vai funcionar. Então, né? Eu não acho tão interessante nesse momento. No momento atual, usar ele. Aí eu prefiro usar a técnica ainda de você fazer o text-shadow aqui. Roubando ali, colocando, posicionando um monte de text-shadow pra fazer exatamente a borda que a gente queria. Beleza? Então é isso. Eu queria mostrar nesse vídeo como que você pode fazer a borda dentro de um texto, né? De uma forma elegante. E dando suporte pra várias versões de navegadores, por enquanto. No futuro, a gente vai usar só text-strong. Então pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro aí no YouTube. Aí você ignora o que eu tô fazendo. E olha o suporte, como eu li ali no can I use. Fechou? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, deixa um comentário gostoso e compartilha com geral. Me ajuda bastante. Você que tá aqui na Twitch, compartilha nas redes sociais enquanto eu estou ao vivo. Vai me ajudar legal também. Beleza? Valeu aí. Abração. E até a próxima aula. Falou.